É isso aí, seguidores do canal Revista Digital, estamos aqui no Lugar Comum. Estamos curtindo o som de Edno Sena. Essa noite promete muita gente bonita, muita admiração. Venha você também para o Lugar Comum. Estamos aqui com o Sr. Aquiles e a turma, uma turma que vieram de Vila Laura. Pela primeira vez estão aqui na casa de show. E nós queremos saber o que vocês estão achando dessa noite aqui nessa casa de show. Maravilhosa, muita diversão, música boa, alegria, bacana. Estamos vindo pela primeira vez e pretendemos retornar constantemente. Muito bom, recomendo para todos. E a galera aqui está achando o que da festa da noite? Muito legal, muito legal. Pretende voltar? Com certeza. Vamos aproveitar o restante, né? Com certeza, vamos aproveitar a banda agora e retornaremos em breve. E você, o que está achando da noite? Essa noite é a primeira vez aqui no Lugar Comum, perfeito. Vamos vir outras vezes. O que você não vai foi que o Drum. Não vai acontecer. Tenha dúvida, mas não vai acontecer. O que você quer... Está preciso no destino, meu bebê! É de vocês, né? Hoje já. Eu venho ocho em mim, eu venho e venho, eu venho e venho. É de vocês!